E aí galera do Itavoano, vamos lá então para as nossas correções de hoje? Na questão 1, você tinha que apontar como funcionava o comércio triangular e de que forma as colônias inglesas se beneficiavam, quais delas? Respondendo a última parte primeiro, quem mais beneficiava é as colônias do norte que conseguiam lucrar com a revenda, então como funcionava? Eles compravam o açúcar das colônias inglesas nas Antilhas, transformavam em rum, revendiam esse rum para a África, lá eles trocavam esse rum também por escravizados e compravam escravizados a um preço mais baixo e revendiam os escravizados para as colônias das Antilhas onde eles abatiam pelo comércio do açúcar e para as colônias do sul que iriam usar os escravizados para o comércio de algodão, tá bom? Então as colônias do norte, as que mais lucravam nesse comércio, funcionavam dessa forma Lembrando que ele era triangular, que envolvia três colônias, tá bom? Que eram as colônias da América, as colônias das Antilhas e as colônias da África Na questão 2, você tinha que diferenciar as colônias do norte e do sul Basicamente, o norte era para o povoamento, eles usavam mais a mão de obra familiar e dos servos de colonato, né? Aquelas pessoas que tinham sido expulsas da Inglaterra no cerqueamento e iam para lá trabalhar para pagar a viagem por um tempo determinado As colônias do norte, que teriam um clima mais próximo da Inglaterra elas produziam os mesmos gêneros, então elas não tinham muito interesse para a Inglaterra Elas basicamente começaram a sobreviver e praticar o comércio As colônias do sul, sim, elas já eram colônias de exploração Então a Inglaterra ficava de olho, fiscalizava bem E lá eles produziam muita matéria-prima, principalmente algodão para crescente indústria teixo, lá da Revolução Industrial, que a gente já viu também Na questão 3, vocês tinham então que explicar em poucas palavras Como o processo do aumento dos impostos, em 1764, iniciado nessa época levou ao início da guerra de independência das 13 colônias Então vocês têm que falar que as colônias do norte, principalmente, sempre tiveram mais liberdade E aí depois da guerra de sete anos, a Inglaterra começou a aumentar os impostos para poder se recuperar dos gastos militares E isso desagradou os colônias, que começaram a pagar um monte de impostos E aí foi um imposto com uma lei atrás da outra, uma reclamação atrás da outra Até o massacre de Boston, os protestos na festa do chá de Boston e os atos intoleráveis Que aí eles exigiram a representação, não teve jeito, e aconteceu a independência Falando em independência, ela foi realizada em 1776, no segundo congresso da Filadélfia E foi baseada nos pensamentos iluministas, letra A, tá bom? Então teve grande influência nos pensamentos iluministas Quem pensou na letra E, que talvez seja ali quem mais confunde, não pode esquecer que a Revolução Francesa Foi depois da Revolução Americana, depois da independência dos Estados Unidos E no Viagem ao Tempo, vocês acham que fazem uma diferença dessa vez Normalmente eu peço para vocês refletirem sobre a sociedade contemporânea, a nossa sociedade E vocês acham que refletir de que forma a vitória dos ingleses Perdão, a derrota dos ingleses nessa Revolução Americana Poderia ter sido afetada se fosse o inverso Se os ingleses tivessem ganhado na Revolução Americana e não os colonos Então o que ia acontecer? Nós não íamos ter visões de como foi o iluminismo aplicado para a criação de repúblicas Nós não teríamos a independência iniciada dos Estados Unidos E motivando as outras independências da América Que nós vamos até ver nas próximas aulas Nós não teríamos influência sobre isso na Revolução Francesa Lembrando que a Revolução Francesa também foi iniciada pelo apoio que o governo francês deu nessa guerra Então se por exemplo eu não tivesse tido a vitória americana Nenhum desses pensamentos iluministas teria sido visto o quanto ele era benéfico Para as colônias e para a população se livrar do rei no comando E aí nós não teríamos nenhuma das transformações que teríamos com a Revolução Francesa Independências da América, Independência do Brasil Então nós não saberíamos como os direitos naturais de liberdade, felicidade e prosperidade Poderiam ser respeitados por um governo Então nós não teríamos esse pensamento iluminista aplicado na sociedade Tá bom? Então na próxima aula a gente vai falar de Independências da América E fiquem bem! Tchau! 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 Tchau!